Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou comentar um excerto do texto do Aristóteles da Metafísica, capítulo 1, que vai tratar dos vários tipos de conhecimento. Então ele vai tratar da sensação, da memória, da experiência, da arte e do conhecimento teorético, que seria o conhecimento da ciência para os gregos. Então o texto começa pelo seguinte parágrafo, por natureza todos os homens desejam conhecimento. Uma indicação disso é o valor que damos aos sentidos, pois além de sua utilidade são valorizados por si mesmos e, acima de tudo, o da visão, não apenas com vistas à ação, mas mesmo quando não se pretende a ação alguma, preferimos a visão, em geral, a todos os outros sentidos. A razão disso é que a visão é, de todos eles, o que mais nos ajuda a conhecer as coisas, revelando muitas diferenças. Então, o que nos chama a atenção nesse parágrafo inicial é que o Aristóteles afirma que necessariamente todos os homens desejam conhecer, ou seja, a frase está indicando a universalidade do desejo, do conhecimento dos homens. Isso é algo necessário, não é uma decisão dos homens, não é uma convenção da sociedade. Então, necessariamente os homens querem conhecer a espécie humana, querem conhecer as coisas, sem exceção. O conhecimento mais básico é o conhecimento por meio da sensação ou dos sentidos, e o sentido mais valorizado, dentre os cinco sentidos, o sentido mais valorizado é o sentido da visão. Isso, então, inaugura toda uma tradição ocidental, vamos dizer assim, que associa o sentido da visão ao conhecimento. O Aristóteles tenta dar uma justificativa aqui, dizendo que a visão, dentre todos os sentidos, é aquele que consegue identificar e distinguir melhor as coisas e diferenciar umas das coisas das outras. Bom, continuando. Ora, os animais nascem por natureza com o poder da sensação, daí adquirindo alguns a faculdade da memória, enquanto outros não. Por conseguinte, os primeiros são mais inteligentes e capazes de aprender do que aqueles que não podem se lembrar. Aqueles que não ouvem sons, como as abelhas ou qualquer criatura semelhante, são inteligentes, mas não conseguem aprender. Só são capazes de aprender os que possuem esse sentido, além da faculdade da memória. Aqui é um parágrafo interessante, porque o Aristóteles está fazendo uma diferenciação entre os animais que têm memória e dos animais que não possuem memória, os animais que ouvem e dos animais que não ouvem. É uma espécie de classificação. Toda a ciência, vamos dizer assim, da natureza, ela tem por inspiração o pensamento e a obra do Aristóteles, porque quando o Aristóteles está procurando explicar a natureza das coisas, ele vai fazer uma classificação entre as várias espécies. Isso é marca registrada até hoje da biologia, da zoologia, que quando procuram dar explicações científicas sobre os vários tipos de espécies, elas fazem essa classificação das espécies. Separa os seres vertebrados dos seres invertebrados, dos animais mamíferos, dos animais que não são mamíferos, enfim, tudo isso tem toda essa característica da ciência, das ciências que tratam a vida, vamos dizer assim, que investigam a questão da vida animal, da vida de várias espécies, elas se baseiam, elas têm como origem essa forma do Aristóteles tratar o conhecimento, tratar as espécies, diferenciar as espécies. Então, pelo que eu saiba, o Aristóteles foi o primeiro grande autor a fazer a classificação dos seres vivos. Então, aqui ele já está partindo para o segundo ponto do conhecimento, ou seja, o conhecimento, além dos sentidos, ele nos é dado pela memória. É pela memória que certas espécies animais que possuem essa memória, elas podem aprender. As outras espécies que não possuem memória, elas não podem aprender. Assim como aquelas que não ouvem sons também, não podem ter qualquer tipo de aprendizado. Agora, no terceiro parágrafo, o Aristóteles inicia da seguinte forma. Assim, os outros animais vivem de impressões e memórias e só têm pequena parcela de experiência, mas a raça humana vive também de arte, técnica e raciocínio. É pela memória que os homens adquirem experiência, porque as inúmeras lembranças da mesma coisa produzem o efeito de uma experiência única. A experiência parece muito semelhante à ciência e à arte, mas, na verdade, é pela experiência que os homens adquirem ciência e arte. Pois, como diz Polo, com razão, a experiência produz arte, mas a inexperiência produz o acaso. A arte se produz quando, a partir de muitas noções da experiência se firma um único juízo universal a respeito de objetos semelhantes. Julgar que, quando Calias estava sofrendo dessa ou daquela doença, isso ou aquilo lhe fez bem. O mesmo acontecendo com Sócrates ou vários outros indivíduos é questão de experiência, mas julgar que a mesma experiência faz bem a todas as outras pessoas de certo tipo, consideradas como classe, que sofrem dessa ou daquela doença. Por exemplo, os encatarrados ou bilhosos que ardem em febre é questão de arte. Então, aqui o Aristóteles, ele introduz um terceiro nível de conhecimento, que é que nós podemos falar dessa forma, que é a experiência. Então, a experiência depende da memória. Para nós termos experiências significativas nas nossas vidas, nós temos que ter memória dessas experiências. Portanto, experiências se referem a coisas particulares que ocorrem com os seres vivos. Por que a experiência depende da memória? Vamos supor, nós levantamos todos os dias pela manhã e fazemos várias ações. Acordamos, lavamos o rosto, escovamos os dentes e vamos para o nosso trabalho, para a escola. Isso é uma experiência. Eu posso transformar essas várias experiências semelhantes numa experiência única. Ou eu posso afirmar que eu vivi uma experiência totalmente diferente da experiência que eu tenho normalmente todos os outros dias da semana. porque num determinado dia da semana aconteceu, eu tive uma experiência de algo muito excepcional que aconteceu. Ora, eu só posso afirmar as semelhanças das diferenças que eu tenho no meu dia a dia, por exemplo, e afirmar que num determinado dia eu tive uma experiência diferente, eu tive uma experiência única, por conta da memória. Se eu não tivesse nenhum tipo da memória dessas experiências particulares que nós temos, jamais as experiências seriam realmente experiências ou seriam experiências significativas. Então, eu tenho aqui um terceiro nível de conhecimento. O mais básico, ele começa pelos sentidos, aí ele avança pela memória, através da memória, e a memória vai se constituir nas várias experiências particulares ou na experiência única que nós vamos tendo. No entanto, a experiência é sempre particular. A arte já é algo universal e geral. A arte não pode ser confundida com a arte que nós entendemos no nosso senso comum. No nosso senso comum, nós entendemos que a arte é algo sempre relacionado ao fazer artístico, a pintura, a escultura, o que está nos museus, a música. Escultura, pintura, música também são arte, mas arte também, por exemplo, significa a arte de fazer vários tipos de objetos, porque a arte produz algo que é externo a nós mesmos. Então, a escultura é algo que é um conjunto de regras, de procedimentos, eu posso aprender esse conjunto de regras, de procedimentos para fazer uma escultura. Assim como eu posso aprender um conjunto de regras, de procedimentos para fazer um objeto chamado sapato. Assim como eu posso aprender um conjunto de técnicas e procedimentos para produzir a cura de determinadas doenças. Portanto, a cura de determinadas doenças também é uma técnica, segundo os gregos. Nessa técnica, eles dão o nome de arte, arte algo universal. Qual seria a relação entre arte e experiência? A arte depende da experiência. Vou tomar como exemplo a arte de fazer sapato, por exemplo. A arte não surge sem ter como base a experiência. Então, as pessoas, por tentativa e erro, isso vai de geração a geração, elas vão tentando produzir o melhor sapato possível. Ou seja, o sapato que seja mais confortável, o sapato que seja mais durável. As primeiras tentativas, ou seja, as primeiras experiências, provavelmente não foram bem sucedidas. Foi através do acúmulo dessas experiências que começou a surgir a arte de produzir o sapato. Como assim? Então, através das várias experiências que vários grupos de pessoas, que várias gerações foram aperfeiçoando a técnica de produzir o sapato. Até que o ser humano chegou, vamos dizer assim, ao conjunto de procedimentos gerais de como produzir um bom sapato, que seja ao mesmo tempo confortável e durável. Então, a arte foi sendo constituída anteriormente pelas experiências. É apenas através da experiência que gerações anteriores tiveram na tentativa de construir o sapato durável e confortável que a arte geral de produzir os sapatos se concretizou. Foi realmente constituída. Assim como a arte de curar as pessoas, curar as doenças de determinadas pessoas. Então, no início, através de tentativa e erro, e depois de alguns sucessos, as pessoas, uma pessoa quando estava, por exemplo, a Ardenri Febre, e não existia ainda uma técnica sobre como curar a doença da febre alta, várias tentativas foram sendo feitas, ou seja, várias experiências foram sendo feitas. E a partir dessas experiências, quando o Calhas, por exemplo, foi curado, quando Sócrates foi curado, chega-se à conclusão de que há um mesmo tipo de procedimento para curar. Não apenas Calhas, Sócrates, Paulo, José, Maria, Joana, qualquer outro ser humano. Então, a arte sempre se parte de experiências particulares, e as experiências particulares que são bem-sucedidas. A partir dessas experiências particulares, nós conseguimos extrair procedimentos gerais para, no caso da cura de doenças, procedimentos gerais para curar, não apenas Calhas, Sócrates, Oscar, João, Maria, José, mas para curar todas as pessoas que têm aquele mesmo sintoma. Então, isso é questão de arte. E aí eu produzo um conjunto de procedimentos e regras para curar qualquer pessoa que esteja, por exemplo, no caso desse nosso exemplo, ardendo em febre. Avançando mais um pouco. Pareceria que, para efeitos práticos, a experiência não é, de modo algum, inferior à arte. Com efeito, vemos homens de experiência tendo mais sucesso do que aqueles que possuem teorias sem experiência. A razão disso é que a experiência é o conhecimento de coisas particulares, ao passo que a arte trata de universais. e as ações e os efeitos que se produzem se referem ao particular. Ora, aqui, então, no primeiro momento, o próprio Aristóteles vai dizer que a experiência não só não é inferior à arte, como para tratar de casos particulares de pessoas doentes, a experiência vale mais do que a arte. Então, a experiência é anterior à teoria. Uma pessoa pode não ter a teoria, mas ele tem experiência em curar vários tipos de doentes. Doentes que são pessoas particulares. Então, no primeiro momento, nós poderíamos pensar que alguém que possui a teoria, porém não tem experiência, essa pessoa jamais vai poder curar qualquer homem particular, porque ela tem o conhecimento unicamente do universal e não tendo o conhecimento do particular. Ela não conhece as circunstâncias particulares, ela apenas conhece a teoria universal da cura, não de Calhas, de Sócrates, especificamente, mas a cura geral dessa doença. Continuando mais um pouco, por que não é o homem que o médico cura, se não casualmente? E se encalha Sócrates ou alguma outra pessoa que tem igualmente um nome e é por acaso também um homem. Ou seja, a cura da doença, do ponto de vista, vamos dizer assim, prático, ela é feita através da experiência. Então Sócrates está continuando esse raciocínio nessa direção. Você não cura o homem universal. Quem está doente não é a espécie humana, mas é uma pessoa particular e específica. É o Calhas, Sócrates, e que por acaso também é um ser humano, é um homem. Portanto, então o Aristóteles está indo na linha ainda de que, ora, mais vale uma pessoa ter experiência na cura das doenças, do Sócrates, do Calhas, do Calhas ou de qualquer outra pessoa, do que ter a teoria. Assim, se um homem tem teoria, sem experiência e conhece o universal, mas não o particular nele contido, com frequência falha no seu tratamento. Pois é o particular que deve ser tratado. Então, assim, do ponto de vista prático, nesse primeiro momento, vale mais a experiência do que a arte, vale mais o sentido prático da cura da doença do que a teoria geral. No entanto, achamos que conhecimento e a eficiência são antes questões de arte que de experiência, e supomos que os artistas são mais sábios que os homens apenas experientes, o que implica, em todos os casos, que a sabedoria depende do conhecimento. Isso porque aqueles conhecem a causa e estes não. Só que, do ponto de vista do conhecimento, então, o Aristóteles está tentando dizer a seguinte coisa, a arte conhece não apenas o universal, mas a causa das doenças que acometem os seres humanos. Então, quem conhece a causa, e quem tem o conhecimento geral, do ponto de vista do conhecimento, esse é o conhecimento superior. Então, essas pessoas que detêm o conhecimento da arte, da cura das pessoas, elas têm um conhecimento de nível mais elevado que apenas aqueles que têm a experiência. Porque, através da experiência, as pessoas que são experientes em curar os doentes, elas não sabem exatamente o porquê, a causa do porquê você realizar determinado tratamento ajuda na cura da febre alta. Por exemplo, você apenas, por experiência, sabe que aquele determinado tratamento reduz a febre ou faz com que a febre desapareça. Mas você não sabe por que aquele procedimento, a causa, o porquê daquele procedimento é que realmente cura aquela determinada doença. Quem sabe a causa, o porquê das coisas, é aquele que detém o conhecimento da arte, da cura das doenças. Pois o homem de experiência conhece o fato, mas não o porquê. Então, aqui ele está reforçando novamente isso. A experiência conhece o fato. Se você tem muitas experiências de cura de doença, há a probabilidade de você curar uma outra pessoa que está com os mesmos sintomas parecidos, vai ser muito grande. no entanto, você nunca vai conhecer o porquê se você é apenas um homem de experiência e não é um homem da arte, ou seja, um homem que domina a arte da cura. Enquanto os artistas conhecem o porquê e a causa, pela mesma razão, estimamos mais os mestres de toda a profissão e achamos que são mais sagazes que os artesãos porque conhecem as razões das coisas produzidas. Mas achamos que os artesãos, como certos objetos inanimados, fazem as coisas sem saber o que estão fazendo. Só que, enquanto os objetos inanimados desempenham todas as suas funções em virtude de certa qualidade natural, os artesãos realizam as suas por hábito. Assim, os mestres são superiores em sabedoria não porque podem fazer as coisas, mas porque possuem uma teoria e conhecem as causas. Esse final desse parágrafo é algo um pouco complicado porque até agora o Aristóteles estava falando que, do ponto de vista do conhecimento, aqueles que dominam a arte são superiores aqueles que têm apenas a experiência. Agora, entrou a figura dos mestres que são superiores em sabedoria aos artesãos. Aos artesãos, estou entendendo aqui como os artistas. Então, é como se fosse uma hierarquia do conhecimento. Os artesãos, eles são superiores a quem têm apenas experiência, porque eles conhecem a causa e os procedimentos gerais e universais de como a arte, por exemplo, da cura da doença, ela deve ser conduzida. Porém, os mestres, eles têm conhecimento superior aos artesãos, porque eles sabem das causas, vamos dizer assim, em primeiras, eles conhecem em detalhes, vamos dizer assim, todo o funcionamento do corpo humano, eles sabem a causa do porquê que um fluxo sanguíneo pode ser a causa, por exemplo, um fluxo sanguíneo em excesso ou o contrário, um fluxo sanguíneo que não flui de forma muito intensa, ele pode ser a causa exata de determinadas doenças. então é como se os mestres conhecessem causas superiores que os artesãos, que aqueles que dominam determinada arte, eles desconhecem. Então, quanto mais você conhece as causas primeiras, as causas mais gerais, maior você está na escala do conhecimento, no conhecimento superior. Então, nós temos temos o conhecimento daqueles que detêm apenas a experiência, depois nós temos o conhecimento mais geral daqueles que detêm o domínio da arte, de determinada arte, só que nesse domínio de determinada arte nós temos os mestres que detêm um conhecimento das causas mais gerais ainda das quais essas artes dependem. Só que quem detém o conhecimento da arte em geral não detém o mesmo tipo de conhecimento dos mestres. Os mestres, repetindo, eles possuem o conhecimento das causas mais gerais ainda que regulam determinadas artes que estão submetidas a esses conhecimentos superiores dos mestres. Continuando, em geral, o sinal de conhecimento e ignorância é a capacidade de ensinar e por essa razão achamos que a arte e não a experiência constitui conhecimento científico, porque os artistas podem ensinar e os outros não. Além disso, não consideramos nenhum dos sentidos como sendo a sabedoria. Eles são, de fato, a nossa primeira fonte de conhecimento sobre as coisas particulares, mas não nos dizem a razão de nada, como, por exemplo, porque o fogo é quente, mas apenas que ele é quente. Aqui, o Aristóteles volta novamente com a distinção entre arte e experiência. A experiência está mais perto do que os gregos chamariam de conhecimento científico. É a arte está mais perto do que os gregos chamariam de conhecimento científico, e não a experiência. A arte pode ser ensinada, porque a arte é um procedimento geral de como produzir alguma coisa. Então, se eu quero, eu posso dar uma aula sobre como construir um sapato de modo geral. Eu posso dar uma aula sobre como curar os sintomas de uma doença que seria classificada como uma febre alta ou coisa parecida. Mas eu não posso, mas a experiência não ensina. Eu posso relatar a minha experiência de cura das doenças como fonte de inspiração. Eu posso trocar experiências com as outras pessoas que tiveram experiências parecidas as minhas. Mas isso, segundo os gregos, a experiência não é, não pode ser ensinada no sentido mais estrito. Apenas a arte é que pode ser ensinada, porque é a arte que vai dar todo o conjunto de regras e de procedimentos, por exemplo, para curar determinadas doenças. Enquanto a sabedoria, eles vão dizer que elas estão muito longe dos sentidos. Os sentidos apenas constatam um fato. Se eu aproximo minha mão de uma vela que está acesa, eu imediatamente vou afastar essa mão dessa vela, porque eu sei que ela, porque eu me aproximei do fogo e eu sei que o fogo é quente. Então, eu constatei que ele é quente através do meu sentido, do tato, basicamente. é agora. É quem me diz por que que o fogo queima, é por que que ele é quente, é a ciência através da sabedoria. continuando mais um parágrafo, é portanto provável que de início o inventor de qualquer arte que foi além das sensações ordinárias, tenha sido admirado pelos companheiros, não apenas porque algumas de suas invenções fossem úteis, mas como uma pessoa sábia e superior. e à medida que mais e mais artes foram sendo descobertas, algumas ligadas às necessidades da vida e outras à recriação, os inventores destas últimas foram sendo considerados mais sábios que os daquelas, porque seus ramos de conhecimento não visavam a nenhum tipo de utilidade. Então, aqui ele está falando dos vários tipos de artes que são produzidas, que são inventadas, umas são mais úteis do que as outras, algumas são relacionadas a ter uma utilidade muito grande em relação à vida, a arte da cura, mas também a arte de produzir vários tipos de objetos que causam, que tornam a vida do ser humano mais confortável e são artes que a gente pode considerar como sendo úteis à vida. Só que os inventores das artes da recriação são considerados mais sábios do que aquelas. Então, são artes que não têm um fim prático, imediato sobre a nossa vida. Isso que o Aristóteles aqui está chamando de arte relativa à recriação. eu botei nesse parágrafo para tentar esclarecer um pouco melhor o que poderia ser essa arte relacionada à recriação. Daí, quando todas as descobertas desse tipo haviam sido plenamente desenvolvidas, inventaram-se as ciências que não se relacionam nem ao prazer nem às necessidades da vida, e primeiro naqueles lugares que os homens gozavam de tempo livre. Assim, as ciências matemáticas nasceram na região do Egito, onde a classe sacerdotal tinha tempo disponível. Então, essas artes da recriação que não são exatamente úteis à vida, ao invés de serem consideradas inferiores, elas são consideradas superiores, elas se aproximam ao que os gregos chamariam de ciência. As ciências não são ocupações práticas, porque elas não produzem produtos. Então, a ciência grega, não custa lembrar, ela é meramente uma ciência contemplativa. Ao contrário da ciência moderna, ela não visa uma intervenção direta na natureza. eu observo os astros, eu observo o céu, vou anotando a trajetória dos planetas, a trajetória das estrelas, e produzo uma arte que, e produzo uma ciência que, posteriormente, chama-se astronomia. Essa ciência, ela não vai ter interferência nenhuma na nossa vida prática. Então, o conhecimento dessa ciência, ora, todo ser humano deseja conhecer as coisas. Isso está relacionado, do meu ponto de vista, a essa primeira frase lá da metafísica. As ciências são um conhecimento desinteressado que o homem tem, ou seja, não há uma utilidade prática nesse conhecimento. Há determinadas artes cujo produto não é tão útil assim à vida, essas artes desinteressadas também, de um certo modo, elas se aproximam do conhecimento das ciências. Mas, especificamente em relação ao conhecimento produzido pelas ciências, eles estão já longe dos sentidos e eles buscam as causas primeiras de todas as coisas. são as causas mais gerais e as causas mais universais. E eles demandam um bom número de tempo válido. Então, as matemáticas nasceram no Egito com os sacerdotes porque os sacerdotes, a classe sacerdotal tinha muito tempo disponível e tinha muita disposição para desenvolver essas artes e as ciências matemáticas. A diferença entre arte e ciência de um lado e as outras atividades mentais análogas de outro foi exposta na ética. A razão da presente discussão é que geralmente se supõe que o que chamamos sabedoria desrespeito às causas e aos primeiros princípios, de modo que, como já vimos, o homem da experiência é considerado mais sábio do que os meros possuidores de uma faculdade sensível qualquer, o artista mais do que o homem da experiência, o mestre mais do que o artesão e as ciências especulativas mais doutas do que as práticas. Assim, está claro que a sabedoria é o conhecimento de certas causas e princípios. Ora, conhecer é conhecer as causas e os princípios. Então, aqui o Aristóteles, nesse último parágrafo, ele faz toda uma escala hierárquica do conhecimento. Então, o homem de experiência é considerado mais sábio do que os meros possuidores de uma faculdade sensível. Então, tudo começa com a faculdade sensível. Ela evolui para o homem de experiência. Do homem de experiência, ela vai para o artista. Do artista, vai para o mestre e do mestre para as ciências especulativas. Essas ciências especulativas, elas detêm o conhecimento das causas e dos princípios mais gerais do funcionamento da própria realidade. Então, quanto mais universal, mais geral é o conhecimento, mais elevado ele é no nível da escala do conhecimento e essa escala é dada pela teoria Aristoteles. Então, é por isso que, repetindo, a sabedoria já está muito longe do conhecimento da faculdade sensível. O conhecimento da faculdade sensível é a maioria das espécies vivas pode conhecer através dos sentidos. Depois, nós evoluímos para a memória, da memória para a experiência, da experiência para a arte, da arte para o mestre e do mestre para as ciências especulativas. Quanto maior, quanto mais alto o nível do conhecimento, repetindo, isso significa que quem detém aquele conhecimento ele detém é o conhecimento das causas e dos princípios e a sabedoria é identificada com o conhecimento das ciências especulativas que é o conhecimento, vamos dizer assim, mais elevado das causas e dos princípios gerais do funcionamento da realidade. Então, foi isso o vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado inclusive os meus alunos do ensino médio gravando este vídeo e espero que vocês vejam utilidade neste vídeo. Muito obrigado e até mais!